Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês um tutorial de como vocês criar a série B do Campeonato Brasileiro no pé de 2019. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, o primeiro passo vem em competições, que a gente vai estar criando aí já o nome da competição, né, que é Campeonato Brasileiro da série B. Vem em competições e vai estar procurando aí a opção Liga PLA, galera. Liga PLA. Liga PLA porque nessa liga aí tem muitos time aí fake, time genérico, né, e a gente pode estar colocando uma série B aqui nessa liga. Aqui vocês vão estar colocando o nome da liga, em lugar de tirar, de colocar Liga PLA, vocês tiram Liga PLA e colocam Campeonato Brasileiro, nome da equipe, coloca Campeonato Brasileiro da série B, vocês já podem colocar a série B, também podem estar criando outro campeonato se vocês não quiser criar a série B, mas o vídeo é específico para a série B, né, então vocês colocam aí série B, o Campeonato Brasileiro da série B, vocês escolhem, vai ser critério de vocês. Então, criado o nome, vocês voltam e vai em estrutura da competição, vai estar indo em América do Sul e em América do Sul vai ter a Liga Argentina, Campeonato Brasileiro da série A, Liga do Chile, Liga da Colômbia e Campeonato Brasileiro da série B. Tipo, aqui já está criado, galera, porque eu já fiz, a minha série B já está feita, mas vocês vão estar criando aí, vocês já editaram o nome lá, Campeonato Brasileiro da série B, aí depois que tiver criado lá, já vai aparecer aqui, em vez de aparecer Liga P1, gente, a Liga PLA, vai aparecer Campeonato Brasileiro da série B. O que é que vai acontecer? Aqui vai ter vários times diferentes, você vai estar utilizando a Liga Outros de América Latina, vocês vão estar aqui procurando os símbolos dos times, eu até fiz um... O Oeste, deixei aqui em Outros de América Latina para estar ensinando a vocês como estar colocando ele lá no Campeonato Brasileiro. Vocês vão clicar no Oeste e vão estar tirando o time que está genérico aqui, ó. Quando você fizer isso, ele já vai estar na Liga Campeonato Brasileiro da série B. Então você vai fazendo com outros times também, vocês podem estar procurando outros times, se você achar que não estão muito parecidos. Eu procurei o mais próximo possível parecido de todos os times, até do Andiense, Dragantino, Brasil de Pelota, Botafogo de São Paulo, Curitiba, Cuiabá, Operário, para todos os times aqui da série B. Inclusive os times que estavam na série A, que eu já coloquei os outros times aqui na primeira divisão, ó. Que é o CSA, que eu também já criei. Vocês podem também estar pegando por aí e estar fazendo também o CSA. Como nos outros vídeos eu já ensinei fazendo o material aí, galera. O CSA do Fortaleza, Goiás e do Havaí. Eles já estão aqui na primeira divisão. E a série B, galera, ela vai estar aqui. Vocês vão estar fazendo o mesmo esquema. Quando vocês voltarem, vocês vão lá. Vamos supor que você já escolheu os seus times para ficar na Liga do Campeonato Brasileiro, né. Vamos supor que daqui você já escolheu todos os times que você quer. E vai estar aqui o nome todo genérico. O que é que vai acontecer? Vocês vão ter que ir aqui em times. E vai lá procurar a Liga. Ela já vai estar aqui. Quando você procurar, já vai ter Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Verde. E aqui vai estar todos os times. E você vai estar aí editando o nome do time. Vamos supor que aqui não tivesse São Bento. Eu ia estar colocando lá o nome São Bento. Editando as cores. Aqui é azul e branco. O uniforme. E fazer o uniforme. E quando vocês fizerem isso aí, o Campeonato da Série B já vai estar tudo certinho. E você já vai ter a sua Série B aí no pé de 2019. Lembrando que primeiramente, competições. Vai lá na Liga PLA. Coloca o nome do Campeonato Brasileiro. Criou o nome. Estrutura de competições. América do Sul. Procura a Liga lá. Campeonato Brasileiro. Vai colocando aí de acordo com o símbolo que você achar mais parecido com o do seu clube. Do seu clube não. Com o clube ali. Tipo, coletivo. Aí é verde e branco. Coloquei aquele ali. O Oeste. Esse aqui ficou um pouco parecido. O Operário também. O Bragantino. Por conta que ele é branco e preto. Coloquei ali também. O Atalgo Goianiense. O Criciúma. CRB. E assim vai, galera. Você vai fazendo desse mesmo jeito. Se você achar que... Outra coisa que eu vou estar lembrando a vocês. Que não tire nenhum time que seja de outras ligas, galera. Para não estar diferenciando, né. Tipo, da Colômbia, Argentina, Chile. Essas outras aí você não tira. Só mexe... Só... Você só mexe na liga outros de América do Sul. Vai ter vários times tipo esses aqui, galera. Tipo... Esse Querebeiro. Querebeiro, né. Não mexa na Linhança Lima, que é um time conhecido aí. Mas esse outro time aqui você pode estar mexendo. Tipo, esse tapete. E assim você vai, galera. Se você quiser também criar nessa liga aí uma série C. Você também pode fazer o mesmo esquema. Deixar todos aqui. E só criar os nomes. Fazer os material. Fica do mesmo jeitinho. Então... Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixem seu like. Compartilhem os vídeos que vai te ajudando muito. O canal está crescendo. Tendo mais conteúdo de PES 2019. E muita novidade do PES 2020, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.